Ó, esperei umas meia hora, tá? Dá até pra sentir e aquecer. Agora como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e corta aqui, ó, bem de leve, ó. Ó, espera sair o ar, ó. Ó lá, tá vendo? E vamos tirando a bola devagar, pra que esse latex da bola aqui não quebre, tá? Não quebre o vaso, porque às vezes, conforme a gente tira muito rápido, ó, isso que aconteceu, tá vendo? Não pode acontecer isso, ó, que às vezes ele acaba quebrando o vaso. No caso do meu, eu dei sorte, não quebrou. Olha aí que top, que filho. Ai, que menino bonito. Tá vendo? Aqui parece até um... Olha, olha mais uma ideia. Se você quiser fazer um ovo de Páscoa, na época da Páscoa, é só botar o chocolate quente dentro de uma bexiga, tá? Azul, azul. E, ó, você vai ter um ovo de Páscoa gigante pra dar pro teu filho aí. Que lindo. Fala, galera. Denner do canal WDC Pinturas e Efeito. Hoje com mais uma dica top de linha pra vocês. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer vasos decorativos de gesso, utilizando apenas uma bexiga de festa. Mentira, verdade. Olha aqui. Balões, tá? Esses balões de festa. Você vai utilizar. E vamos precisar de um estilete, tá? Uma caneta, um canetão marcador. É, uma espátula pra mexer o gesso. Uma garrafa, né, grande. Um funil, água e gesso. E, claro, né, o balão. Então, vamos lá. Qual é a proporção que eu cheguei? Eu botei 500ml de água e vou botar o gesso. O gesso eu gosto de botar até ele chegar aqui em cima, tá? Dessa forma aqui. A gente vai pondo o gesso aqui, ó. Até o gesso aparecer aqui em cima, tá bom, galera? Vocês vão botando. Quando ele começar a aparecer aqui, ó. Já com mais dificuldade pra descer, é a hora que eu paro, tá vendo? Ó. Começou aqui, ó. Eu paro. Agora eu vou deixar toda a água absorver ele lentamente, ó. Deixa ele paradinho aí, ó. A água vai começar a absorver ele, ó. E a gente deixa ele parado. Enquanto o gesso tá aqui sem mexer, a gente tem tempo pra fazer outras coisas. Depois que a gente mexe, que ele entra no processo. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar um balão aí da cor desejada, tá amarelo, é preto, vermelho, ó. Vou pegar um laranjinho aqui, ó. Tá vendo? E o tamanho do vaso é determinado pelo tamanho do balão que você vai encher, ó. Tá vendo? Quer um vasinho desse tamanho? Tu vai encher ele desse tamanho. Tu quer maior? Você enche ele maior. Tá vendo? Aí ele vai ficar maior. Aí, ó. Se você quiser ele menor, você desvazer ele um pouco, ó. E ele vai ficar um vasinho desse tamanzinho aqui. Tá vendo? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que bater o gesso. Eu já dei a dica do balão. Vou bater o gesso e já já volto pra dica. Aqui, galera. Olha aqui, ó. Gesso batido, tá? Ó. A gente bota na garrafa. Ó. Bota o gesso todo na garrafa, tá? Por que tem que ser na garrafa? Agora vocês vão entender o porquê. É bom agora o auxílio de duas pessoas, tá? A mozão tá filmando e me ajudando aqui. Ela vai vir aqui, ó. E eu tenho que pegar esse biquinho aqui, ó. E botar aqui, ó. Na garrafa, ó. Aí. Depois de colocada a bolinha, é só a gente girar o gesso aqui pra dentro, ó. Aí você vai dando uma pressionada, tá vendo? O gesso tá caindo lá dentro da bola, ó. Ó. Ó o gesso caindo lá dentro da bola. Parece que não vai sair nada, né, galera? Ó. Despeja todo o gesso, tá? E agora o que que vocês fazem? Ó. Você dá uma rodada aqui, ó. Ó. Estica. Dá uma rodada. Que é pra a gente já poder pressionar a bola, tá? Ó. Agora eu tiro. E já vou fazer o nó, ó. Já fiz o nó aqui, tá vendo? Agora o que que a gente tem que fazer? Ó. Tá vendo aqui, ó. Que tá amarelo aqui, ó. Ó. Olha aqui. Tá vendo aqui que tá amarelo? Eu vou girando. Ó o gesso cobrindo toda a bola, ó. Ó. Agora o que que eu vou fazendo? Eu vou rodando até o gesso parar de se movimentar aqui dentro. Qual o tempo? O tempo da secagem do gesso. Depende do ponto do teu gesso. Pode levar 5 minutos, 10 minutos. Aí depende de você. Agora essa parte eu tenho que ficar rodando o balão pra que o gesso cubra todas as partes e forme uma parede, tá? Ó. A gente vai girando. E quando ele começar a endurecer, você vai sentir que ele tá endurecendo. E é hora de parar e você vai apoiar ele em algum lugar assim, ó. Dessa forma. Que é pra ele dar a base dele. Beleza? Então eu vou girar meu gesso aqui. E quando ele já estiver no ponto, eu volto mostrando pra vocês. Galera, depois que eu sentir que ele já tá todo uniforme, tá vendo? Aí eu seguro ele aqui um pouquinho. Não é bom a gente botar nada nas laterais. Que 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 acontece? Marca. Então eu seguro ele aqui um pouquinho. Que o gesso vai descer um pouco pro fundo. E daqui a pouco ele já faz o fundo dele aqui, tá? Então eu seguro aqui cerca de uns 40 segundos, 50 segundos. E daqui a pouco eu já posso soltar. Que ele mesmo faz o formato do fundo. Mas você está vendo? Ó. Já soltei. Ele já tá certinho aqui. E o próprio peso dele vai fazer com que faça um fundo de vaso aqui mesmo. Vai ficar mais achatado. Beleza? Então agora a gente espera o quê? Umas meia hora ele secar aqui. Sem tocar. Sem tocar nele, sem fazer nada. Não deixa ninguém mexer. É... Vai fazendo o teste, tá? De repente o primeiro você não vai conseguir. Eu também não consegui o primeiro. Ficou com a parede muito fina. É na hora de tirar a bolinha. Quebrou. A gente foi fazendo o teste. E cheguei na medida que eu falei com vocês, tá? 500ml pra o gesso até ali em cima. Deve pegar mais ou menos umas 700g de gesso. Pra que as paredes fiquem grossas. Mas se você errar na primeira, continue insistindo. Que quando você acertar fica um vaso muito lindo e bem top. Então daqui a pouco a gente volta tirando pra vocês verem. Ó, esperei umas meia hora, tá? Dá até pra sentir e aquecer. Agora como é que a gente faz? A gente vem aqui, ó. E corta aqui, ó. Bem de leve, ó. Ó, espera sair o ar, ó. Ó lá. Tá vendo? E vamos tirando a bola devagar. Pra que esse latex da bola aqui não quebre, tá? Não quebre o vaso. Porque às vezes, conforme a gente tira muito rápido. Ó, isso que aconteceu, tá vendo? Não pode acontecer isso. Só que às vezes ele acaba quebrando o vaso. No caso do meu, eu dei sorte. Não quebrou. Olha aí que top que fica. Ai, que neném bonito. Tá vendo? Aqui parece até um... Olha, olha mais uma ideia. Se você quiser fazer um ovo de Páscoa. Na época da Páscoa, é só botar o chocolate quente. Dentro de uma bexiga, tá? Azul, mozão. E ó, você vai ter um ovo de Páscoa gigante pra dar pro teu filho aí. Que lindo. Pede requente. Requente de detalhe, mozão. Olha aqui, ó. Filma o biquinho aqui em cima. Como é que fica bem legalzinho, ó. Pera aí, pá. Vocês não podem falar que não conseguem. E agora, como é que a gente corta isso, ó. Você marca o tamanho da boca que você quiser, ó. Olha aí. Tá vendo? Você marca o tamanho da boca que você quiser. Olha aqui, ó. Ó. Encaixei aqui dentro, tá vendo? Agora, com o auxílio de um canetão, eu vou marcar a altura que eu quero a borda, ó. Ó. Bem de leve, tá? Ó. Isso aí é bom o auxílio de duas pessoas. Como a mozão tá filmando, ó. Que eu acabei de tirar, né? O certo é esperar secar. Tranquilinho. Ó. Mais ou menos. Olha aí. Agora, o que que eu vou fazer? Com o estilete, a gente vai, vai... Passando bem de leve, tá? Ó. O estilete aqui, ó. Até a gente fazer essa cava todinha aqui, ó. Pra gente poder conseguir quebrar ele bem certinho, ó. Tu vai girando o teu aí, ó. Ó. E assim a gente vai fazendo. Isso aqui já é um processo que demora mais um pouquinho, tá, galera? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele todinho aqui, quando tiver quase na parte de eu tá soltando essa tampinha aqui, eu mostro pra vocês. Ó, galera, retoquezinhos finais, tá? Ó, bem lentamente. Ó. Já tá todo solto. Só aqui que tá um pouquinho engarrado, ó. Ó. Olha aí. Aqui, ó. Já sai inteirinho. Claro que agora essas bordinhas aqui, a gente acerta, ó. Você espera ele secar um pouquinho, ó. E acerta essas bordas, tá, ó. Vem passando levemente, acerta as bordinhas. Beleza? Então, vou acertar essas bordas aqui. Vou esperar secar pra gente trazer uma pintura pra vocês. Ó, depois que secou, tá? Virei ele, botei ele numa lata, né? Pra gente poder fazer uma queima com a pintura. O certo é ter um prime spray, tá? Fazer primeiro a queima com o prime e depois pintar. Eu tô sem o prime, eu vou dar uma queimada com o próprio vermelho metálico e depois eu pinto, ó. O que que é uma queima? É tudo de longe, ó. Só queimar ele, tá? Pra fechar todos os poros bonitinhos, ó. Ó. Tá vendo? Só uma queima. Ele vai esbranquiçar, que é normal, tá? Por causa da queima. E depois a gente pinta, ó. Dei só uma queima nele. Agora, o que que vai acontecer? Ele vai dar essa esbranquiçada mesmo, né? Porque é só uma queima. É como se eu estivesse fazendo um prime com o próprio spray. E depois que secar, a gente vai dando umas camadas de pintura, beleza? Então, vou esperar secar pra depois dar uma camada de tinta aí. Depois de ter feito a queima, ter esperado secar, ou você deixa nesse tom, tá? Eu vou dar um tom de ouro, que a mozão pediu ouro, ó. Olha como é que fica lindo, velho. Tá vendo? Pinta sempre de longe, tá? Pra não escorrer. Se caso escorrer, espera secar bem, lixa de água bem fininha, tira o escorrido, e depois pinta de novo, tá? Ó. Sempre de longe, uns 20 centímetros assim, ó. E vai pintando aos poucos. Fala, galera. Finalização do trabalho. Olha a graça que ficou. A mozão, né? Como é a mozão, ela falou, não, eu fiz esse dourado. Ela gostou tanto que ela pediu outro. Eu fiz outro, é, uva, né? Lilás. Olha que toque. Requinte de detalhe, mozão. Ninguém nunca vai imaginar que isso aí é um vaso de... de gesso, né? Todo mundo vai achar que é um vaso de louça. Ó, fiz um dourado, tá vendo? A mozão dando requinte de detalhe. E fiz outro, uva, tá? Olha aí que legalzinho. Botamos umas plantinhas artificiais. Isso é uma possibilidade até de você ganhar dinheiro, tá, galera? Você pode fazer ele bem acabadinho. O intuito do vídeo foi mais ensinar vocês mesmo, né? Como foi o primeiro que eu fiz, um dos primeiros. A gente, à medida que a gente vai fazendo mais, a gente vai se aperfeiçoando, tá? É... Acredito que vocês vão gostar aí, vão conseguir fazer, acompanhando passo a passo, tá? E vocês vão ter um vasinho decorativo aí pra dar de presente no dia das mães, pra enfeitar a tua casa, ou simplesmente por terapia, né? Que isso é uma terapia. Gastando bem pouco, tá, galera? Gesso, água e um pouquinho de jet, né? Que foi pra pintar. Fizemos um fundo com o próprio jet e pintamos. E ficou o que esses vasinhos, mozão? Ah, coisa linda! Galera, desde já agradeço. Like no canal, compartilha o vídeo, se inscreva, que é pra você estar fortalecendo. Diz aí se vocês gostaram e de que região você é. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo trabalho da WDC Pintura e Efeito. Valeu, galera!